Falando de arte agora, gente, porque tem espetáculo teatral gratuito aqui em Juiz de Fora, ó, no próximo domingo. A peça Pimentinha, Elis Regina para Crianças, conta a história da Lilica. A Lilica é uma menina que gosta muito de música e ela é fã de grandes cantoras e tenta de tudo pra que a mãe dela a leve pra participar num concurso de jovens talentos do rádio. Quando ela chega lá, no local do concurso, a Lilica, que você tá vendo aí, ela tem óculos, né, até um cabelo que é considerado desgrenhado, ela fica intimidada com o tipo de visual que é cobrado dela. Depois disso, a personagem central da história começa uma busca, gente, pela própria essência e luta pra poder desafiar os padrões de beleza. O espetáculo, ele é realizado pela Lima Produções Culturais com patrocínio da Fundação AcelorMittal. A peça Pimentinha, Elis Regina para Crianças, acontece, ó, domingo agora, dia 8 de maio, às 4 horas da tarde, no Teatro Solar, na Avenida Presidente Itamafranco, número 2104, no bairro São Mateus. O espetáculo é pra todas as idades, ó, que coisa boa, é gratuito. Você que tinha um tempão aí, ó, que não ia assistir uma peça de teatro, já corre lá no Teatro Solar pra garantir o seu ingresso. espetáculo gratuito no domingo, leva a mamãe, dia das mães, leva a mamãe pra participar. 4 horas da tarde, tenho certeza que você vai se divertir e se emocionar.